Olá, ouvintes! Como estão vocês? Hoje falaremos desse incrível meio de comunicação que tem o poder de nos emocionar apenas com uma simples história, notícia ou música, o rádio. O rádio está muito presente nas nossas vidas, independente se estamos trabalhando, cozinhando ou até mesmo dirigindo. Ele está lá, nos mantendo atentos o tempo todo, seja na correria do dia a dia ou na calmaria da madrugada. Alô, Dona Maria, já é meio-dia. Agora, na nossa rádio Previsão do Tempo, tirem as roupas do varal porque vai chover, mas fiquem tranquilos que amanhã já sai o sol. Além de nos permitir planejar nosso dia sem preocupações com o clima, nos mantém informados com notícias importantes sobre a comunidade. Mural da Comunidade Foi encontrada uma carteira documentos no nome de João da Silva Carvalho. Pode vir retirar aqui na rádio seu jogo. Nota de Falecimento Neuza Cristina Aparecida Cunha faleceu hoje às 8h37 da manhã. O velório será hoje às 4h da tarde na funerária Santa Luzia. Procure esse trabalho de jardineiro. Por favor, entrar em contato em 479-9672-6901. O rádio também facilitava a comunicação, então a busca não era tão acessível. Alô, Filomena da Cruz! A Cleide dos Santos e sua família estão lhe desejando um feliz aniversário. Recado para os Padilhas, de Lourdes. O bebê nasceu e tudo correu bem. Luísa ganha alta amanhã. O rádio traz não somente informações e recados, mas também nos diverte e entretém nos momentos de tédio. Agora a nossa radionovela. Será que o Lucas Oscar Walter vai aceitar a proposta de Dario Veiga? Lucas, junto estou fazendo a minha e eu lhe passarei todos os meus conhecimentos. Lucas, eu jamais vou unir me fazendo o tom. O que o Dario Veiga lhe falou sobre seu pai? É suficiente, você não matou. Não, Lucas, eu sou seu pai. Não! Turbilhado de tantas emoções, Lucas se desequilibra e cai do silo de grãos da fazenda. O que acontecerá no próximo episódio? E o principal, o rádio nos transmite emoções. Mesmo não possuindo imagem, as vozes e entonações únicas de cada locutor nos fazem sintonizar com o sentimento que ele deseja transmitir. Fazendo com que cada notícia, cada música ou cada história ouvida seja uma experiência única ao ouvinte. É isso que torna o rádio tão especial. Muito obrigada por acompanhar nossa transmissão. Ficamos por aqui. Até a próxima. Atenção! Todos os nomes usados nesse podcast são meramente ilustrativos. Qualquer semelhança é mera coincidência. 1 2 1 2